Eis o que teu braço a cresce, diante da tua grandeza O que se vê o coração sente, o corpo responde-me a uma noite Só me adora esse coração, que já é Senhor se não tenho nação Pois eu não quero ser tão nacional, Espírito Santo pode se achetar Me fazer morada, me fazer morada Espírito Santo, mora em mim O meu coração é o teu lugar, nossa morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Essa morada em mim Essa morada em mim Essa morada em mim Quis aqui tantas frequências, diante da tua grandeza O que se vê o coração sente, o corpo responde-me a uma noite Muita agora esse coração, que já é Senhor se não tem nação Pois eu não quero ser tão nacional, Espírito Santo pode se achetar Me fazer morada, me fazer morada Em meu coração Senhor És bem-vindo aqui, aleluia Oh, meu coração é o teu lugar, nossa morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Essa morada em mim Essa morada em mim Essa morada em mim Essa morada em mim Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus